E aí pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês as modificações que a GearBash fez em seu site e também a nova maneira aí de aplicar os cupons, tá? Existem modificações também realizadas no aplicativo e eu vou mostrar tudo para vocês neste vídeo. Então, primeiro vamos diretamente aqui para o computador e eu vou passar as informações que mudaram ali basicamente para vocês direto da tela do computador. Bom, para começar, as primeiras modificações foram visuais, tá? Então ela deu uma repaginada aí, são pequenos detalhes, tá? Bem minimalista mesmo, mas que deu um ar mais agradável aí para a gente navegar durante todo o site. Então deu umas modificadas nos ícones, nos botões, aqui nos menus também. Lembrando que aqui, em Country Website, você pode ir direto para o site exatamente do seu país. Nós temos aqui o Português Brasileiro, lembrando que a gente está no site GearBash.com Agora ela está liberando acesso no site global, então basta digitar aqui e você não vai ser redirecionado. Em todo caso, se você quiser acessar o site brasileiro, que é o br.gearbest, basta vir aqui em Country Website e acessar aqui, ó, Português Brasileiro, você vai direcionado diretamente para o br.gearbest, tá certo? E já mudou o idioma, tudo certinho. Bom, vamos voltar aqui para o site global. Então lembrando que aqui em cima você escolhe o destino que você vai enviar e a moeda, no caso estou usando aqui o reais, né? Que é o BRL. E vamos entrar num produto aqui para ver as primeiras modificações. Na página do produto, a GearBash deu uma repaginada legal aí, deu um ar mais agradável nas visualizações. Então aqui vamos ter os botões novos, alguns produtos tem esse buy now aqui, que é para comprar agora. Se você clicar aqui, você passa a parte do carrinho e vai direto para o checkout, tá? Então mudou os botõezinhos aqui, o design mais agradável aqui no layout e tudo mais. E tem aqui as opções de frete também, certinho, com design mais agradável e mais simples de entender. Aqui é o gráfico de preço, né? As datas e as variações de preço. E depois a descrição continua exatamente como era antes. Essa foi a primeira modificação aqui no site. Depois, a modificação foi para o carrinho, tá? Então eles mudaram aqui a página de carrinho, deram uma personalizada nova aqui também, um ar mais agradável. E tiraram daqui as opções aqui de você colocar o cupom e aplicar o cupom, tá? Então, a partir de agora, você vai adicionar os produtos no carrinho e você vai só ter um resumo, basicamente, dos seus itens, com a soma aqui no valor total e se ele está com promoção ou não e qual o valor de desconto. E para aplicar o cupom, vai ser necessário você entrar aqui, ó, para o sítio Checkout. E aí depois que você fizer o login, você vai ser redirecionado para essa página nova aqui, ó. Nova não, ela já existia, mas agora eles complementaram a página. Então você vai ter aqui, ó, Payment e Shipping, que é pagamento, envio. Você vai ter teu endereço e a opção de editar o endereço se você quiser. Aqui vai ser os itens que você escolheu na mesma compra, tá? Vai ser listado o preço e aqui você escolhe o frete agora. Então você vem aqui, clica aqui, ele vai te dar as opções de frete. Então temos aqui, ó, por exemplo, o Belgian e o BR rastreado. Lembrando que agora para você utilizar o seguro, contratar o seguro, você precisa marcar essa caixinha aqui, ó, esse radiozinho aqui, ó. Então ele vai estar aqui em Service, ou se não estiver traduzido aí, vai estar seguro. Então você precisa marcar, ele vai ativar aqui e já vai somar aqui o seguro. Então no caso desse aparelho, 1741. Eu recomendo muito vocês utilizarem o seguro em todas as suas compras, tá? Bom, a novidade agora está aqui, ó. Você pode simplesmente adicionar o seu cupom aqui. Então, por exemplo, se você tiver o cupom de desconto, você escreve ele aqui e dá um aplicar e ele vai diretamente aqui somar o, ou melhor, diminuir o valor do cupom aqui na soma total do seu pedido, dando desconto. E se você não quiser usar o cupom, você pode usar o seu GB Points. Basta acessar aqui que ele vai te mostrar quanto você tem de GB Points e vai te perguntar quanto que você quer usar dos GB Points. E automaticamente já vai ser colocado ali no valor final da sua compra, tá? Depois que você confirmou todas essas informações, se você quer cupom, o tipo de frete, se o valor do produto e o produto está correto, você vai clicar aqui, ó. Place your order e vai partir para a página de pagamentos, tá? Então, aqui vai mudar para essa página, que foi modificada também. Você vai escolher quais as formas de pagamento que você quer. Então tem todas essas aqui, ó. O PayPal, o Pag Parcelado. Se você escolher aqui, você vai conseguir inserir as parcelas aqui. Lembrando que por enquanto ainda tem juros, então parcela em 12 vezes, mas com juros. Você insere os dados do seu cartão, tudo mais, e pode pagar. Além dessas opções, nós temos aqui o pagamento de boleto, temos aqui o Yandex, WebMoney, esse tal de Kiwi aqui, não sei se é exatamente assim que pronuncia, e essa outra forma aqui de PayPal também, tá? Bom, inseriu as informações tudo certinho aqui, clicou em pagar, pronto. Já vai processar se for no cartão ou se for de boleto, já vai gerar o boleto. Outra dica importante antes de a gente passar para o aplicativo, é para você sempre confirmar o valor do frete, tá? Então aqui nós temos um exemplo, peguei aqui o GameStreet G3S, e temos aqui a opção de envio para a Litline, que é o BR rastreado. E está cobrando absurdos R$77,45 para envio desse produto para o Brasil no site global, tá? Então, sempre bom confirmar. Vem aqui na URL, você troca aqui para BR apenas, BR.gearbash, ele vai abrir o mesmo produto no site BR, se tiver, tá? Então já podemos observar aqui que no site BR já está um pouquinho mais barato, inclusive, e olha o frete, R$27,99, o mesmo frete, tá? Então a GearBash provavelmente vai colocar os preços bem iguais entre os dois sites, mas no momento não são todos os produtos que têm o mesmo valor de frete, tá? Então repara aí sempre que você entrar aí, dá uma confirmada aí, basta mudar aqui e adicionar o BR no lugar do www, do site global, e fazer esse acesso. Bom, vamos ao aplicativo, tem novidade lá também. Bom, pessoal, aqui no aplicativo o que nós temos é o seguinte, o design foi retrabalhado, então tornou ele mais intuitivo e mais gostoso de se navegar por ele, o que eu achei bem interessante. Então foi modificado o ícone, alguns detalhezinhos, acho que já tem alguns dias que saiu essa atualização aí do layout. E uma importante atualização que eles colocaram aqui também foi esse item aqui, ó, Contact Us, que é a parte de suporte lá da loja. Bom, basicamente agora eles colocaram todas as formas de contato com a loja, temos o chat 24 horas, 7 dias por semana, você pode acessar aqui e ele vai abrir para conectar. Temos a opção do link com o Messenger, as opções de e-mail, na qual ele abre direto o e-mail, e essa outra aqui que é o Support Center, que é onde está todos os seus tickets. Então você pode ver todos os tickets, pode responder e interagir com a loja, e também enviar seu ticket, olha que bacana. Agora, a partir daqui você pode fazer todo o seu processo de reclamação ou solicitação para a loja diretamente no aplicativo, o que facilita bastante para muitas pessoas. Lembrando que sempre que você utilizar os links e os cupons que eu deixo, tanto nos grupos quanto aqui nos vídeos, procure comprar pelo navegador. Infelizmente o aplicativo da GearBash não reconhece ainda os nossos links como parceiros da loja, e isso faz com que não contabilize os links que eu divulgo aqui no canal e também lá nos grupos. Certinho? Como vocês viram aí, foi basicamente essas modificações. Vamos torcer para a GearBash manter essa questão aí do site global, ajustar os valores dos fretes, o mesmo valor que ela está cobrando no site BR no site global, porque não tem porquê ser tão diferente, afinal de contas ela voltou a liberar o acesso, espero que para sempre agora, e não limitado o acesso ao site somente BR, e também espero que se adapte aí os preços, as promoções, que tudo comece a voltar como era a boa e velha GearBash. Queria também lembrar vocês a respeito da minha planilha de cupom. Todos os dias a gente atualiza a planilha com os cupons mais recentes, todos que a loja disponibiliza a gente vai colocar lá, e também coloca as promoções que são bacanas e interessantes aí para divulgar para vocês. Sempre que você for comprar qualquer coisa e quiser dar aquela força aqui para o canal, acesse pelos links que deixo na descrição dos vídeos, ou pelos links da planilha, que ajuda bastante aqui o canal a trazer cada vez mais conteúdo e produzir cada vez mais vídeos aqui para vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aí, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e participar dos nossos grupos live, sempre adianta as informações em primeira mão, enviando para todo mundo, antes mesmo até de gravar os vídeos aqui para o canal. Aqui na descrição estão os links dos grupos do WhatsApp e do Telegram. Tem grupos só de cupons com onde ninguém fala, então se você não gosta aí do bate-papo, participa dos grupos de cupons para ficar sempre atualizado também. E me segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição, que também posto bastante novidades lá. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.